Duzentão! Levou duzentão. Olha aí. Então eles estão lá. Então vamos deixar eles descansando aí. Já veio, já veio. Já veio, gigantesco. Tem que abrir. Tem que abrir tudo que tem dentro. Oi, galera. Tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui pra agradar os pedreiros 24 horas por dia. Exatamente. Galera, a gente teve essa ideia muito maneira porque aqui na mansão a gente tá fazendo uma obra bem grande. Lá reformando toda a área gourmet E a gente teve essa ideia Por que não ficar 24 horas agradando o pessoal que tá trabalhando aqui na mansão O pessoal que tá trabalhando na obra É isso aí, galera Agora são 8h06 da manhã Acordamos super cedo pra prepararmos o café da manhã Antes deles chegarem aqui na mansão A portaria sempre me liga quando alguém chega E até agora só chegou a Ana Que também trabalha aqui Só que ela não é pedreiro Então a gente tem tempo pra construir uma mesa incrível de café da manhã Eu só tô pensando assim Que alguns já devem ter tomado café da manhã Acho que todos já tomaram café da manhã Então eles vão tomar a segunda parte do café da manhã aqui na mansão Vai ser o café da manhã reforçado Reforçado assim como o seu like Um like assim, reforçado Um like que faz jus a esse vídeo de 24 horas agradando os pedreiros Eu acho que vocês vão adorar Porque a gente quer ver a surpresa deles Então a gente quer me surpreender Os pedreiros aqui da mansão que trabalham Estão fazendo um serviço bem legal Tá ficando tudo bem maneiro, né, Rafa? É isso aí Então qual que é a nossa meta, Felipe? Você falou falando, eu falo a meta A meta é 70 mil likes Capricha no like aqui embaixo E nós não teremos só café da manhã Nós teremos almoço Nós teremos almoço Lanche da tarde Lanche da tarde Presente pra eles também Nós vamos lá no shopping comprar Vamos voltar pra rodar a roleta Que seria uma coisa engraçada Uma coisa, tipo, pra eles participarem um pouco mais do vídeo, né Se sentirem num vídeo Aí eles vão rodar a roleta e vão ganhar um prêmio instantaneamente Boa Boa ideia Gostou dessa ideia? Gostei Pra ajudar a gente Matheus já chegou aqui também Giovana tá lá na cozinha já E a gente tá começando a preparar esse vídeo Bora Então bora, Felipe Que eu tô ansiosa Eu quero pegar a toalha de mesa Porque vai tudo começar Vamos Daqui uns 10 minutos eles estão entrando Estão chegando Então a gente tem que correr pra preparar tudo Vamos logo Cadê as pessoas, gente? Matheus tá aqui Vamos pegar frios Aqui a Giovana A gente tá preparando as coisas Vamos pegar frios As frios Vem, Rafa Vem Aqui ó, gente Na área gourmet O que que foi? Chegou alguém? Não, não chegou ninguém Só te mostrando que horas são Vamos correr Vamos correr Olha só, gente Aqui, eles estão preparando isso daqui A área gourmet vai ficar incrível Então nós resolvemos agradá-los Agradá-los por 24 horas, Jafa Ai, acho que a minha toalha não dá É, não dá não Tá bom Não tem outra não? Porque essa era mais bonita A gente tem feia É, pega feia mesmo Porque essa daqui não dá A gente já tem que chegar Pegando assim a reação deles Logo na porta Logo na porta A gente recebe eles Tem que abrir Tem que botar em algum local bonito isso, né? Mas a gente tem que abrir Eu tô só colocando aqui, ó E tem que deixar aberto Pra eles não ficarem acanhados, né? É, pra eles não ficar Porque se ficar fechado Eles não ficar acanhados Não vão pegar nada Verdade A gente precisa de um negócio Pra colocar frutas E de um negócio Ah, eu comprei o queijeiro O queijeiro Isso daqui é pra agora? Ou só pra fruta da tarde? Mas isso daqui é pro depois do almoço, hein? Depois do almoço? Sobremesa? É Vou guardar, vou guardar Mas o Yakuti é pra cá Pode guardar aqui O Yakuti é pra agora Tem o Yakuti Vou trazer Yakuti Yakuti Aqui, ó, Felipe Pega o pão A broa de milho A broa de milho Todo mundo gosta de broa de milho Quem não gosta, comenta Um bolinho Um bolinho Vai, Felipe, vai A gente tem que conseguir surpreender E se eles faltarem hoje? Ah, amor Vai quebrar Será que eles vão faltar hoje? Porque se alguns faltarem Eles vão se arrepender, né? Nossa, imagina assim Nós fizemos isso pros pedreiros E a gente não Não foi Pelo menos a gente vai ter um café da manhã luxuoso Pra gente comer aqui Olha só o que que tem Tá muito luxuoso Nem a gente toma um café desse assim No máximo a gente toma um suquinho com pãozinho, né? Mas agora que eu pariu pra pensar nisso, né? Eu acho que a gente deveria tomar um café desse Todos os dias Por que a gente não toma um café desse? Poxa, Felipe Só quando a gente vai pro hotel É verdade Isso aqui tá café da manhã de hotel E olha só Eu vou pegar isso aqui, ó A gente setorizou tudo E a gente precisa de uma queijeira A gente precisa de queijeiro E a gente precisa... Meu amor, a gente não botou isso aqui na gelada Verdade É bom tá quente, né? Que é bom também É bom também A gente precisa de um lugar pra colocar as frutas também Você vai deixar aqui mesmo, assim, nessa embalagem? Não, acho que a gente tem que botar no lugar Olha só isso aqui Queijeira Mas a gente precisa de colocar um queijo só A gente tá bom Ih, chegou alguém Calma Alô? Alô? Tem um problema Alô? Tem um problema Ah, o condomínio O telefone é meio ruim Vou ligar pra lá de novo Gente, eu tenho que dar essa queijeira pro... Tem que pegar talheres 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 Faca, garfo Copos Copos Chegou alguém, Matheus Chegou alguém A gente tem que acelerar Tem que acelerar, Matheus Pegar talheres A gente tem que pegar coisas A gente tem que pegar copos Tem que pegar tudo Corre, Matheus Corre! Bom dia Vocês me ligaram? Isso, liguei Mas acho que não estavam vindo Isso É pra anunciar o pessoal da obra? Pode deixar entrar Ah, então tá ok Obrigada, Matheus Obrigada Acelera Ana chegou Acelera Acelera, galera Eles chegaram Eles chegaram Senhor meu Deus Rafa, pega as coisas Pega Galheres Galheres Colher pequena Colher pequena Rafa, vai Não tem café Por que a gente tá levando isso? Porque vai ter A Ana vai fazer Eita Muito obrigada Oi, Ana Você também faz parte disso Ana, pode aparecer aqui no vídeo? Sim, claro, gente Pode? Claro A gente tá fazendo o dia inteiro Agradando os pedreiros Ai, que maneiro A gente precisa dar sua ajuda A Ana vai fazer um café Que a gente não sabe Eu faço café Eles já chegaram Já chegaram? Por favor Ai, gente, amei Ai, eu adoro ele Se você quiser também Pode aproveitar Aproveita, Ana Claro que eu vou aproveitar, gente Tô feliz Gente, que maravilha Amei, amei Deixa eu ajudar vocês Valeu, Ana Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Gente, será que eles vão se empolgar assim também? Vamos abrir as frutas Vamos deixar abertas Eu acho melhor deixar aqui mesmo Rafa Aqui nessa embalagem, né? Tá Isso aqui foi mais pra fazer uma graça Deixa eu abrir os frios Vai, deixa eu abrir os frios Mamô, se você abre os frios Eu não consigo abrir as frutas Porque eu vou estar filmando Calma, mamô Eu acho que eles vêm a perto As frutas As frutas Ih, mas calma aí Tem que jogar mágoa Tem mais ali Vai, vai, Matheus Corre Galera, os pedreiros acabaram de chegar E eles já entraram Já entraram Ah, Matheus Eita, Ana Ebril Não, Matheus Eu só, um só Eita, vai, vai Vamos olhar Se vai aparecer no vídeo primeiro, né? Tá, vai Pergunta você Não, eu não Eu tô nem Gente, vocês são com vergonha Vocês são os nomes do canal Vocês que são youtubers O Matheus tá perguntando Bom dia Bom dia, Tom Pode aparecer? Ô, sou de bala Calma Tá faltando café Ele vai trocar de roupa Calma, ele vai trocar Calma Ele vai botar Eu vou botar a roupa dele do trabalho Calma Vamos pegar aqui o leite quente É, e falta o café E o açúcar A gente tem um potinho de açúcar lindo Que tá no armário superior Que eu não alcanço Armário superior Vamos lá Vamos lá Tô tirando aqui a manteiga As coisas já pra facilitar a vida, né? Pegar assim Eu acho que também a gente tem que ter prato, né? Porque como que eles vão colocar as coisas no prato? Não é mesmo? Tá faltando o quê? Guardanapos Corre, corre, corre Corre Gente, a mesa já tá assim A gente fez aqui um empratamento com os frios Tem frutas Eu não sei se alguém já mostrou Mas eu tô mostrando de novo Caso alguém já tenha mostrado Tem chocolate, biscoito Umzinho croissant Peguei, Giovanni Peguei pratos e guardanapo Ele passou pra lá assim Pra trocar de roupa lá no banheiro Ele olhou assim e tava entendendo nada Giovanni, o que que tá acontecendo aqui no dia de hoje, né? É um dia diferente Um dia diferente, interessante O guardanapo também, né? Eu acho que tá bom Só falta o café Tá ótimo, tá ótimo Isso aqui é Perfeito Porque é café da manhã de hotel De hotel Nem no hotel eu acho que a gente tem essa variedade, né? Quer dizer, tem sim, né? Tá um salãozinho Falta um bacon No hotel tem bacon Vamos fazer, vamos fazer Vai, 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 vai Ele jogou com bacon Açúcar 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 Prova, prova E a Nutella Depois eu vou abrir a Nutella também Porque se tiver fechado Eles não, eles vão ficar com vergonha Hum, hum, hum Boa? Vamos Tá azedinho Mas tá aquele azedinho Azedo doce Como assim azedo? Azedo doce A Nutella? Uva verde Alguém mais chegou, alguém mais chegou Alô? Oi, bom dia Bom dia Pode deixar entrar Tá, tem mais alguém com o senhor? Pode deixar Ah, tá ok, obrigada Obrigada a você, tchau Ai, gente, chegada Acho que tá quase pronto Tem o leite já aqui Falta só o café Falta o coffee Mas aqui a gente precisa de um espaço Pra eles botarem xícara Cadê o suco de uva? Tem suco de uva também Mas pode deixar por lá Onde tava? Onde tava? Onde tava? É refrigerante lá atrás Vamos botar esse aqui um pouco mais pra cá Bota aqui do lado da guiabada Só pra ter espaço Isso, é, só pra ter espaço Isso aqui, ó A gente é meio ruim aqui com a organização Ah, já tá aberto Porque aí eles vão conseguir o quê? Botar o copinho deles aqui debaixo, entendeu? Sim, ele tem que entrar uma garrafa de café aí Olha, olha Não precisa falar Gente Gente, olha Gente, o que que é isso? É café da mãe de hotel Café da mãe de hotel De hotel De hotel, é verdade Tem que tudo Tem croissant A Natália tem bolo Temos biscoitos Biscoitos Temos carne cracker Queijão Faca do requeijão Faca do requeijão tá aqui? Oi? Faca do requeijão? Tá Faca do requeijão Gente, que arraso Suco Suco Por favor Por favor Nosso belíssimo suco de uva De 10 uvas que nós mesmos escolhemos Colhidas Todas as manhãs elas são colhidas Show Da horteliza ou condomínio? Do condomínio Mentira Bom, vamos esperar o próximo chegar Eu tô bobo, gente Eu tô bobo Caramba Tô bom, né? Tô bonita Você vê que tem a broa de milho Isso aqui, ó Meu pai Maravilhoso, tá? Esse é bom, hein? Meu pai adora Esse aí tá com a manteiguinha Esse coração também tá com a cara bonita, né? Não é? Gente, eu tô maravilhoso Maravilhoso A gente comprou esse aqui, ó Miniatura Coisa linda É chique, Rafa Chique, né? Chique, claro Chique, ó Mas quem quiser viver muito café Tem um descopo Ou suco também Suco Miscal Miscal Café colonial Café colonial Café colonial É verdade Bem interessante Gente, querida Como a gente pode fazer um taco? Não pensei nisso, né? Cadeiras Cadeiras Precisamos de cadeiras As cadeiras Vai, vai Cadeiras 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 As cadeiras estão todas estampadas aqui Olha só o material de óleo Cobra tudo aqui, né? Mas é que tem várias aqui, ó Boa Temos que pegar várias de uma vez Não, não, porque eu só não vou Temos só o quarto Tá bom, é O quarto já tá bom Eles se reversam também lá Se eu passar com a gente, tô nervosa Eu sou nisso aqui, rapidinho Tá meio sujo, né? A poeira A poeira Nervosa Cara, você instaurou uma energia de nervoso em todos nós? Cara, sim Cara, vai, você tá muito bonitinho, gente Gente, tá muito lindo Tá lindo, tá lindo Eu acho que quer comer também Eu acho que todo mundo quer comer, né? Acho que todo mundo quer Gente, eu tô pensando no meu café da manhã, eu acho que depois desse aqui Depois disso tudo Que bolinho de cenoura Eu sou pedreiro E tem um kit kit aqui, ó E tem um kit 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 aqui, bônus Eu botei um peitado naquela madeira lá de trás Verdade, ó Todos merecem esse café Todos merecem esse café Eu sou pedreira não, mas eu quero comer isso aqui Tá certo, é isso Gente, tá incrível A gente tá esperando chegarem Mas já chegou muito Tá envergonhado Acho que ele tá Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos Vamos, vamos E aí, Tom? E aí? Nós preparamos hoje Uma mesa de café da manhã luxuosa Para todos Show E aí Já tomou café da manhã? Hoje, só em casa Só em casa? Então agora vai tomar um extra Vai lá, Tom Segundo café Ele tá sem graça Ele chegou primeiro, né? Então assim, vai ter privilégio Tem privilégio Tem privilégio Olha só Eu poderia selecionar Bonito, eu gostei da mesa Gostou? Ficou bonita, né? A gente preparou tudo com muito carinho, né amor? Verdade E pode ficar à vontade O que que tu mais gosta daqui? Pãozinho Pãozinho, né? Pega aí, pode ficar à vontade Pode pegar Palmas para nós Pega aí também, Ana Pode pegar também Quem quiser Mateus, Giovana Não, vamos Vamos tocar Vamos cair pra dentro? Vamos fazer o teste de qualidade aqui de salame Salame Deixa eu ver aqui Perfeito Passou no teste? Passou no teste Salaminho? Altíssima qualidade de salame Tá bonito mesmo Tá bonito Gente, isso aqui é um pratinho Com limãozinho espremido Limão Limão Temos limão Limão Vou pegar Nós temos bolo Nós temos café Nós temos leite Tem leite, tá? Vamos ver se a nossa máquina funcionar Ainda funcionou Funcionou Tá sem açúcar, tá? Você tem que... Tá, eu vou botar açúcar, né? Aqui, o açúcar tá aqui Vamos aqui, um limão da mais alta qualidade Hum, limãozinho Da mais alta qualidade, limão Mais alta qualidade, ó Quanto mais fininha, mais suculenta Pô, aí, ó Já vivendo e aprendendo, viu? Agora eu sei escolher um limão Tutorial Tutorial de... O Tom já pegou, ali, um cafezinho Pode sentar Pode sentar Ah, Vitor, tem mortadela Eita, mortadela Tem mortadela Beijo Não Você recheou, não? Ele não recheou Só requeijão Legal Tudo bem Se quiser, depois tem aqui, ó, biscoito Isso aqui, ó, isso aqui é ótimo, ó É, isso aí maravão Iacute Gente, eu tô sempre aberto Vai, Ana Tem bolo Porque eu gosto de tudo Então pega um pouco de tudo Tem sucos Nescau 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 Caraca, não é o almoço? Pode ser Vamos, gente Ô, eu sei o que eu vou comer E vocês? Tom já tá ali, ó Tom já tá ali, vai Ah, não, eu vou de pão francês Ah, é, chegou já, né? Porque a gente tem que fazer a nossa apresentação, né? Sim, faz parte Então pode falar sobre limão Não, Ana, vai Vai, pode ir, então Vai Então tem que pegar mais uma cadeira Mais uma cadeira? Não são quatro? Não, mas até eles chegam Vão chegando É, vão chegando Qualquer coisa a gente vai pegando É, qualquer coisa a gente vai pegando É, qualquer coisa se chegar mais a gente pega Tem aqui uma goiabada Que é bom com queijo, que é um queijo Goiabada com queijo Gente, vocês já comeram goiabada, queijo e biscoito? Não Faz tipo um sanduichinho Cara, é bom Interessante Interessante É a cara da Estépho, filhão É a cara da Estépho Eu nunca venho comi goiabada e queijo A minha mãe gosta de goiabada e queijo É bom Meu pai também Romero de Julieta É, romero de Julieta É um prato bem O porquê Não sabemos, verdade Bom, vamos lá Ana O que você goste de tudo? Meu pai, Ana Eu vou colocar Esquecido e pesado Esquecido e pesado Esquecido e pesado Uma seleção bem Quebrou Quebrou Quebrou, quebrou Não, não quebrou, gente Acabou, é a qualidade Qualidade, testei agora Qualidade Eu achou a mesma da minha Você quebrou? A minha quebrou Que triste Bom dia, Falcão Pode aparecer aqui no vídeo? Bom dia, bom dia Pode aparecer? Pode Vai postar no YouTube Pode? Pode Beleza, então hoje Nós preparamos uma mesa belíssima de café da manhã Já tomou café? Um mês e mais Vamos retomar de novo Então vamos lá Vamos lá O Tom já começou aproveitando, né O café É, e agora chegou o Falcão Chegou o Falcão O Tom já até começou Ele já, já, já tomou É um café rápido Já foi Já foi Já foi Mas a gente começa por onde? Ah, fica à vontade Fica à vontade Esse aqui é o pão da Ana Que ela está fazendo, tá? Aí pega outro prato aí Pode servir Fica à vontade Tem, ó Tem bolo Tem Iacuti Tem frutas Café, leite Limão Limão, biscoito Sucos Limão é bom Limão pra colocar no salão É bom Falaram o que é bom? Aí eu trouxe limão Uma carinha de porco também é bom É verdade É verdade Carne de porco 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 Não tem Não tem Não tem que eu vou achar carne de porco Tá brinjando Vou começar pelo esse bolo aqui Começou pelo bolo Só pela cara tá delicioso Tá bonito, né? Tá, tá bonito, é verdade? Ó Ah, não, tu já recheou teu pão? Sim, quero mais um Maravilha Fica à vontade aí, Pocão Pode sentar aí, ó Depois pode repetir Temos seleções de frutas da estação Frutas da estação Sim, seleções Sucros naturais Sucros Se eu tivesse sabido que tinha essa mesa hoje aqui Eu tinha vindo e era mais cedo Chegava mais cedo Tinha nem do dormir em casa Tinha do dormir por aqui meio Pelo pátio da piscina Vai aproveitar, né? Ele não pegou bebida Vamos servir algo pra ele Quer um café? Quer um café? Que é uma água? Suco Qual suco? De laranja ou uva? Laranja ou uva? Pode ser laranja 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 Vai, vai Pegar o cão Um copo daqui Aqui, o de português Você vê que o Matheus Ele tem o falavirado dele Que é o da mais alta qualidade É isso, aqui, ó Ó o cheirinho, ó Hum, o cheiro da laranja É o laranja agora É a verdadeira laranja Tô precisando mesmo De uma vitamina C Isso aqui é só fruta Só fruta Imagina, só vitamina C 100% vitamina C 100% suco Isso aqui é só fruta Será que vai chegar mais alguém? Ah, vai chegar Vai chegar O melhor da turma é o seu almorim Seu almorim chegou ainda É o galão Vai chegar seu almorim, né? Tom já foi ali pra obra Então já tá lá, já tá Agora já comeu Quiser depois repetir aqui, Tom? Um molinho, né? Vai pé Beleza E você, gente? Eu tô esperando aqui Uma apresentação aqui Eu tô me sentindo aquelas pessoas que ficam no hotel Quando você vai almoçar A Copa? Nome e o quarto, senhor Verdade Sim, esperando Recebendo Isso Recepcionista Saudades de gramado Calma Aqui nós temos leite Leite Tem uma... A gente tem que cobrir Comprar um negócio pra pegar o negócio Tem aquele negócio lá Que negócio A gente tá aquele negócio A dispensa Atrás dos papéis e toalha Vai, vai, vai Eu tô fazendo aqui um trabalho manual Tô fazendo um trabalho manual Boa, isso Fica fazendo um trabalho manual Achou? Boa Só tem esse? Tem mais, não tem? Só tem esse Acho que tem um que coloca assim Mas esse é cobre de dois Só pro de dois, né? É grande É grandão Ok Ai, meu Deus Bateu Tava gravando Tem que juntar Faz a união aqui, ó E ele é manteiga Tem que tirar um pouco o café Pra ele... Coloca a tapa na manteiga E a manteiga Ali é manteiga Coloca a tapa nela Bota ela desse lado A tampa é só a manteiga Ah, é, a manteiga é só a tampa Quando alguém chegar também é só tirar Pra ter o primeiro impacto, né? Perfeito Perfeito Ninguém mais precisa banar Calma A gente vai... O Falcão já matou o bolo Vai pra qual agora? Tem tantas opções, né? É, tantas opções que fica difícil de escolher Tem croissant Tem pão francês Tem pão de milho Biscoitos Diversos biscoitos Diversos Diversos biscoitos Queijo mino Queijo mino Vamos adotar as qualidades de queijo mino Temos aqui frios Diversificados O que? É o cuscui 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 Cuscui, Matheus Cuscui Ele vai precisar Tem cuscui Felizmente A gente não sabe fazer Troca de milho Não sabem? Vocês não sabem fazer Eu nunca comi cuscuz Não Ela não sabe... Que isso, meu amor? Nunca comi cuscuz Maravilhinho de costela Queijo, você gosta? Gente, rapaz, esse era esse Ih, caramba, sério? Então você vai fazer um cuscuz com carlinha, você tem que ter bolado? Eu não vou pedir o dedo Cuscuz com ovo mexidinho Cuscuz com mateta Ele pegou a croissant, mas sem nenhum recheio Cadê o recheio? Vamos pegar pra ele, levar pra ele O que é o recheio? Vamos, vamos, vamos Recheio, recheio, recheio Alguns frios Alguns frios e alguns quentes Calma que tu não tem peruca Aí quase tudo Alguns frios, sete Aqui Aqui Isso é muito difícil Aqui, a gente... Boa, boa E aí? Tá, bota mais Vai, vai Boa Boa, faz empratamento A mortadela ficou aqui, ó A mortadela ficou aqui A gente não pode deixar feio, porque vai chegar mais gente Vai ficar um pouco feio Pode melhor deixar, melhor deixar A mortadela Só lasca, lasca A marca de mortadela E o queijo, o queijo minas, né? O queijo minas O queijo minas é assim, né? A falha é fraca Um pedacinho Boa Entendeu? É Vai lá, vai Passamos aqui das mais qualidades de frios Gostaria de rechear o seu croissant? Com certeza É Obrigado Uma faca Fica à vontade Uma faca aqui Por favor Obrigado Nada Tá Agradando Tá dando certo? Agradando, agradando Cinco estrelas, né? Cinco estrelas Poxa, será que ninguém vai ver hoje? Vem 841 841 Cadê o Russo? Russo? Alô, Russo? Alô, Russo esquece A gente falou assim, Russo, amanhã vamos gravar, chega cedo A gente falou pra ele chegar a 10 horas Vai perder o café O Russo foi o único que a gente falou que ia gravar E a gente não falou o que era A gente falou, a gente vai gravar um vídeo amanhã, Russo E aí a gente falou, pode ser E ele falou, claro Claro, só que a gente não falou o que era Agora, pro Falcão, pro Tom Foi uma surpresa Surpresa total Pra Ana também Será que ninguém tem o número aí do seu Amorim? Alguém? Amorim? Quem, o quê? Ele acabou de falar pra mim que pegou o comboio louco Ah, seu Amorim? Então, gente, vai demorar É É Gente, gente, chegou, chegou Abre, Matheus, abre Opa E aí, Amorim, pode aparecer aqui no vídeo? Sim 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 Então tá, então hoje Hoje nós temos uma mesa de café da manhã Especialmente pra você Aê Que batalha, legal Por favor, venha Por favor Vamos lá, Amorim Já tomou café hoje, Amorim? Só um cafezinho Amorim, fala aqui A gente ficou sabendo que é de aniversário do senhor, né? Não, hoje não Mas vale a intenção, né? Legal, hein? Bom, hein? Oi, bom dia, Ana Tudo bom, Ana? Tudo bem Ih, rapaz, legal, hein? Aê, amorim, fica à vontade, ó Valeu Tem bolo Tem frios Tem frutas Tem sucos Tem guiabada Pão Guiabada Pão Que bom, hein? Pão de milho Biscoito Eu vou preferir o pão francês Pão francês Pão francês É o clássico É o clássico Igual o pão francês não tem, né? É, isso é verdade Isso é verdade Nós temos o café com leite Café com leite Que bom Temos aqui iogurte, né? Que tá um pouco escondido, mas... Com leite também Com leite Nescau Nescau Com leite Suco de laranja É, da laranja mesmo Da laranja, de frutas É, tem frutas É, tem frutas Natural Só uma Você vai botar a manteiguinha no pão Manteiga, requeijão A manteiga eu não posso Não posso? É, a manteiga eu não posso A manteiga eu não posso porque as válvulas do coração Ah, entendi Eu tenho quatro Caramba É, eu tenho quatro Não sei que vou passar no menino Não, eu tenho quatro É gorduroso demais, né? Não, foi proibido, né? Aí eu vou beber o café com leite Café com leite É o copo aqui, temos um copo limpo Ótimo Por favor, fique à vontade Esse aqui é o branco, né? Esse é o leite Esse é o leite É, tá na garrafa branca É o leite E vê que ele tá em uma fumaça Uma fumaça, tá quentinho Tá bem quentinho Tá sem açúcar, aí tem que colocar açúcar Tá sem açúcar, né? Tá sem açúcar, é Vou botar um pouquinho só O açúcar também tem que ser quase nada O Falcão e o Tom já, eles também já saborearam aquilo, né? Eles já fizeram? Já, já Comeram um bolo também Até agora ninguém pegou biscoito, né? É, a gente tá um pouco triste, mas tudo vai Não, é, eles têm uma seleção Eles têm uma seleção Seleção A gente tá deixando o que? É café, leite, com francês A colherinha eu ponho aqui, né? Tá legal Então eu vou... Pode sentar ali O rosto preparou um assento especial Eu vou comer Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Obrigado É isso, amorim Arrasou aí, ó Pegou lá Legal, hein? Legal Aparecer bem na fita Hoje eu tenho como ver, né? Tem Tem Acessando o canal, né? Sim Eles vão avisar quando sair, né, gente? É, exatamente Depois pode repetir também, amorim Fica à vontade aí Tem a sobremesa Tem goiabada Tem o bolinho Temos frutas da estação Ninguém comeu frutas, gente Ninguém comeu melancia Ninguém comeu melancia É, uma melancia, um abacaxi Uma coisa saudável Eu como melancia Você vai ser muito saudável Vai, Matheus Quem gosta de melancia? Eu também Eu vou comer contigo, Matheus Eu vou testar o Eu vou testar o Quem come melancia? Ninguém come melancia? Não Eu como, mas não, caramba Eu vou comer melancia Fora, gente Tá bem docinho Você não come, né? Não Eu como, eu gosto Então vai Não, mas agora não Que eu já comi Tá bem docinho Hum, hum Docinho, ó Seleção de frutas da estação, gente Caramba, eu vou selecionar isso aqui É sério Tá maravilhosa É? É raridade melancia docinha Mas tá muito bom E o Amorim tá lá saboreando Eu acho que Uma delícia O Amorim é o último a chegar, né? Tem o Russo também O Russo vai chegar o quê? Às 10? Será que o Russo vem hoje? O Russo não vem sempre É, eu acho que vem Pode ligar pra ele Vou te perguntar Não vou te perguntar Fala assim, caiu um teto A gente precisa que você... Ih, caraca Trollando, uma trollagem Trollagem Pode ser Ou então a gente fala que mudou o projeto Mudou o projeto Vamos falar pro Russo que mudou o projeto A gente desistiu de fazer a área um dia Projeto novo Projeto novo Vai ter que quebrar aquela ali, ó Vai mais aquilo ali no projeto A gente fala assim A gente desistiu dessa amoreta Para a gente chegar a piscina Fazer uma piscina interna Com água quente Nessa parte aqui Nessa parte A gente vai trazer a piscina até aqui Vai vir Tem que cavar De água salgada Deixa eu perguntar pra ele Oi, Russo Bom dia Você vem hoje Que a gente precisava falar contigo Aí se tu... É, tá A gente tá te esperando Obrigada Com vontade de rir A pessoa não consegue fazer essas coisas Ela começa a primeira hora Ele vem só, tipo assim, achando Não, não O que aconteceu? E tal, não sei o que Eu morio Café, não, tá bom? Vou cobrir? É, tá bom, é bom Realmente Fala tabaco Vou pegar ela, hein Olha o seu amorinho Ai seu amorinho Todo mundo sentou e com medo É, é verdade Agora tá pressando O tocão Leva você pra trabalhar a noite também no shopping Tô vindo de lá, hein Amorinho tá virado? Vem direto Tá vendo? Dois turnos Dois turnos, caraca Agora um cafezinho pra dar uma relaxada, né? Um descanso, né? Mereceu, mereceu Merecido Então vamos esperar o Russo chegar e a gente tem mais alguns planos também, né? É, a gente tem mais alguns planos também, né? É, a gente tem mais alguns planos também, né? Vamos falar de praça, de praça Bom, galera, os rapazes estão lá trabalhando, né, amor? Sim, e a gente também vai dar almoço pra eles, né? Geralmente eles trazem marmita, mas me pediu um almoço no restaurante Será que eles vão gostar? Eu tenho medo disso Porque no café eles não comeram tudo que a gente botou É, eles não comeram tudo Ai, o Russo respondeu, olha só Ele falou que vem, né? Falou que vem Dá pra vir, tô indo Ó Tô indo, Rafa, tô indo Tô indo, Rafa, tô indo E eu mandei o áudio pra ele Russo, bom dia, você vem hoje que a gente precisava falar com o Chico E se tu vier, tá? A gente tá te verão, obrigada Exato Enquanto o Russo não chega pra aproveitar o café da manhã também A gente vai fazer uma roleta de prêmios pra agradar os pedreiros E depois do almoço, quando o Russo chegar Não, quando o Russo chegar, a gente dá o café e depois faz Ah, tá, legal, legal Isso E na parte depois do almoço, eles gostam de deitar pra descansar Vamos preparar a cama deles Vamos preparar camas pra eles descansarem Uou, incrível Incrível, né? Incrível Então, vamos fazer isso? Preparar a cama já? A gente já prepara as camas, deixa na posição e faz a roleta Vai pegar poeira, não? Vai pegar um pouco de poeira, mas não tem o que fazer Vamos lá preparar, eu te mostro pra vocês como tá ficando Tá O Russo acabou de chegar O pessoal tá atrapalhando lá Tem mais uma pessoa que chegou, mais uma pessoa Esse daí é o gerente da ópera, né? Sim, esse que fala assim Ah, é desse jeito, vai ficar assim, vai ficar assim É, é o gerente, é o gerente Ele que gerencia a ópera É, ele que dá a gestos frutos Então, vamos perguntar se eles topam em ópera O pessoal tá lá Tuk, 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 tuk Nem, né? Não tem isso E aí, Matheus? Eu acho que ele tá com o meio da esquerda A gente vai ligar a irrigação Ih, boa ideia Vamos ligar a irrigação pra trollar ele? Bora, bora Ele não tá saindo do carro Ele não tá saindo do carro Ele não vai sair, certo? Calma, ele tá abrindo a porta Calma, acima do peço Tá carregando, tá carregando Calma, espera A gente consegue trollar ele? Uma trollagem, uma trollagem Ó, carregou Já dá pra ativar a irrigação Ele tá saindo Ah, ele tá vendo Ah, vem aqui Deixa ele ficar mais no meio do caminho Russo, pode aparecer aqui no vídeo? Uma pequena trollagem Calma, calma Não foi isso Calma, não foi isso Não foi isso Mas a gente trollou Já trollou Ele saiu correndo de esperar Tá, vai Vamos mostrar ali pro Russo Esse aí é Esse aí é Esse aí é coeto Foi legal, hein? Russo, a gente preparou um café da manhã Exclusivo Exclusivo Colonial Colonial, colonial Todo mundo já tomou É, todo mundo já tomou já Só que chegou agora, né? Então eles já aproveitaram o café Legal Muito bom Olha só a nossa mesa de café da manhã Vamos para a nossa apresentação, Matheus É, por favor, aqui nós temos o nosso delicioso croissant Temos bolos variados Bolos variados Bolos variados Muito bom Temos a nossa aqui Mesa de frios Deixa eu fazer a apresentação Temos a nossa mesa de frios Bastantes frutos da estação Sucos, sucos da estação Sucos da estação Temos o deliciosíssimo queijo Minas Temos iogurte Café com leite Café com leite Clássico E já está um pouco empoeirado aqui O famosíssimo croissant Muito bom, hein? Obrigado Pode pegar, Russo Fica à vontade Já tomou café? Não, ainda não Aí, ó Vai Por favor, sirva-se Para o nosso café colonial Vamos ver o que ele vai escolher Vamos ver Um bolo Um bolo Um bolo Um bolo Um bolo já bonito, né? Esse bolo aí famoso, né? Muito, muito gostoso Tem café, né? Café Café com leite Porra, o Russo veio todo arrumadão A gente foi molhar ele Tadinho Foi só uma... A gente conseguiu molhar Eu não Acho que não Ele conseguiu fugir a tempo Molhou ainda um pouco Olha Bolinho gostoso Olha lá Teste de qualidade Qualidade Aprovado? Aprovado Quer um cafezinho, de repente? Cafezinho para apanhar Café com leite Ah, é café com leite Ih, ele pegou o pequenininho Ele gosta só do pingado Tá sem açúcar Tem que colocar açúcar Açúcar Toma sem açúcar? Caramba Isso aí é raiz Raiz Isso aí é raiz Raiz É Café raiz O bolo já tá adoçado, né? É, o bolo já tá adoçado Ah, faz sentido Ele dá uma... O que tá acontecendo aqui, gente? Eu acho que estão colocando o piso ali, Tom, ó Deu uma força depois do café, né? Deu Viu? Olha Tá ficando bom, hein? Qualidade, né? Qualidade total Qualidade Deu uma força, né? Acho que vai acabar hoje, inclusive Vai acabar? Vai acabar hoje? Vai acabar hoje? E a gente tem até que falar pro Russo, né? Aquela nossa mudança Ah, é verdade, a gente resolveu mudar um pouco o projeto, Russo Vai, fala, mano, fala Não, fala você Não, fala você Não, você é melhor Fala, fala É que aquela parte ali Da área Eu queria fazer, tipo, aberto Aí a gente vai ter que tirar esse muro O muro Esse é o samuretinho que fez Gente, o jogo ficou muito fechado Eu queria fazer, tipo, mais aberto Tá bom, tá ótimo A gente tira Dá pra tirar, né? E a churrasqueira a gente não vai querer colocar mais naquele canto A gente decidiu colocar nesse aqui Porque fica mais perto da saída ali de ar Pra não ficar com aquele cheiro Só que aí tem que passar tudo A elétrica pra cá, né? Dá pra fazer A gente faz, sim Ah Ah, mudança Ah, mudança Tá, acabou Tá incluído no pacote, né? Não, a gente tem que remover o pacote Não, é mentira Foi só trolar Então, Russo, gostou do café? Não vai comer mais nada? Tá satisfeito já? Tá muito bom Não, se quiser comer mais Se quiser comer, repetir Dá vontade Vou pegar uma brigadeirinha Opa A gente botou ali, ó Todo mundo sentou Todo mundo bateu um papo Conversou, né? E tal Cada um contou a sua história de vida Conta a sua história aí, Russo, de vida Ah, minha história de vida Não tá, eu tô com o tímido Eu não tenho nem pelo outro comercial É uma história lá, uma longa história Interessante Então, Russo, pode ficar à vontade aí, ó Pegar o que quiser, né? Isso, daqui a pouco tem mais Já volta A gente já volta O almoço vai ser o bem Ah Ah Descobriu já o próximo passo O almoço, né? O almoço Tem que ter também Tem que ter Vai ter Vai ter Vai ter Mal eles esperam Mas eles não sabem Mas vai ter Não sabem, mas... Atenção todos Atenção todos Um minuto de silêncio Da atenção de todos Aí vai ter uma dinâmica agora Da roleta Vocês vão girar a roleta E tem prêmios A gente só vai dar no final do dia Mas vocês já diram agora Porque a gente tem que sair pra comprar Começando pelo amorinho Que já está aqui Então vamos lá, amorinho A oportunidade é ganhar prêmios Certo Cuidado, cuidado Vou girar a roleta, hein? Vamos lá Gira, vai 3, 6, 1 3, 6, 1 Eita Caiu Chinelo Ah, mas porra Não valeu Não valeu Tem que repetir Segunda chance Vai, coloca o polo Tem que prender legal Tem que colar esse negócio aqui Vai, vai, amorinho Eita, agora foi 100 reais Oh, rapaz, legal Essa foi boa Beleza Beleza Essa foi boa, hein? Essa foi No final do dia ele vai receber o prêmio agora A gente está anotando Botou aí amorinho 100, né? Vamos lá Vamos ver o russo, gente Vamos ver Vamos ver 100 mil reais Play, 6, 1 Não tem Play, 6, 1 Duzentão Eeeh Levou duzentão Olha aí Vou chegar Tem o melhor de prêmios ali Só está caindo dinheiro Só dinheiro Vai, vai o próximo Vai Vai, Odão Vamos lá Tem que ser com velocidade Busa Busa Caiu Caiu Estou com o pé frio demais, cara P, 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 P É P, P, P É média P P M, M, M Eita, já rodou Já rodou Falcão, girou Prêmio surpresa Prêmio surpresa Eita, esse aí Eita Esse aí é secreto Esse daí Só vai saber no final do dia Já deu certo aqui Então depois a gente vai trazer o prêmio Agora a gente vai sair pra comprar, né? Vamos lá Pra ele pode ser um rolo de amassar pizza Pode ser um rolo pra ele amassar pizza Que ele é pizza ouro Pode dar esse aí pra ele É Já tem a dica aí, hein? A dica, a dica como vem Olha a dica Então já temos os prêmios E daqui a pouco tá na hora do almoço também, né? Daqui a pouco tá na hora do almoço, gente Então se prepara Que hora vocês param pra almoçar, gente? Só pra gente saber Meio dia Meio dia Meio dia Meio dia Meio dia Meio horário Falta pouco, falta pouco Gente, o almoço já chegou E o TocToc continua lá fora Olha só o que nós temos aqui Outback Outback Olha a saladinha Hum, que beleza, hein, galera? Eles tão lá trabalhando ainda Mas já tá na hora do almoço Então nós vamos agradá-los Tanto que agora o almoço Sendo que eu também pedi uma feijoada Que ainda não chegou Ainda vai chegar Vamos avisar isso pra eles também Sim Caramba, eu tô sentindo Isso aqui é um pouco da união dos times Entendeu? Girafas ILM Unidos Bonito Eles eram os resultados Belíssimo Olha o cheirinho O cheirinho Tá uma delícia, hein? Vamos lá Vai Acabou de chegar a feijoada, hein? Acabou de chegar a feijoada? Alô? Opa, boa tarde Boa tarde Boa tarde Olha, junta a mesa, né? Geral na cadeira, assim, né? Pra sentar uma ceia, né? Olha que bacana E a gente bota uma coisa mais do sem Pronto Olha, o russo já tá aí olhando a lamona Olha o russo já Olha só Tudo feito por nós Né? A gente fez todo o trabalho de procurar Pedindo, claro Pedindo o aplicativo Perguntar, tá tudo certo É isso A gente pode pegar um suplé Os pratos Suplé dos suplé? Suplé? Que suplé? Suplé não sei Eu chamo de jogo americano Jogo americano Tem refrigerante Tem uma coca geladíssima lá atrás Vai, vai Aí, ó Falou a língua dele A coca É a coca Coca geladíssima Vamos lá que eles estão empolgados Estão trabalhando até mais felizes Estou sentindo que eles estão animados Coca geladíssima Cadê a coca geladíssima? Já aqui, ó Cadê a coca geladíssima? Geladíssima, trincando, ó Trincando É a coca geladíssima É a coca Coca tem suco também Geladíssima E coca 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 Pessoal, aí só são quatro Só não me engano Eu acho que só temos quatro lugares Só temos quatro lugares Podemos levar os coca Será que eu consigo levar Sem quebrar? Que criança Quer ajuda? Eu vou aceitar Eu vou aceitar Pra gente botar lá A zona na cozinha A bala A zona na cozinha Meu Deus Vamos lá Todo mundo acha do almo Cota o toque não para Aqui é igual Como é que fala? Com o pequenininho, né? Venham todos Faça a virada pra dentro Sempre Ih, olha só, gente Tem até uma dica aqui, ó O amor que chegou Vai esprear Ele ensinou como se bota a faca Olha o Luiz Vindo com mais comida Meu Deus Gente Tem mais coisa lá? Tem mais coisa lá? Tem mais coisa lá? Vai, Giovana Vai, Giovana Aonde? Calma, calma Aqui é a pretzinha Eles já estão vindo Vai Vamos colocar ali em recipientes ou não? Não, vai lá Não, sem recipientes Não vai dar tempo Não vai dar tempo Esse é tão frio Não, vai O outro chavo ele vai aqui no momento Pô, eles já estão gostando Vocês estão contando O que é que é que é a campanha? Olha Que lindinha Não tem espaço É, não tem fato, galerinha Eu acho que a gente tem que pegar uma outra mesa Outra mesa É, outra mesa Vou deixar aqui Vou lá buscar Ah, pega a mesa no cinema Tem no cinema Me ajuda, Matheus Aqui Cadê, primo? Eu tô botando porque tá cheio de câmera Vai, primo Tem um milhão de câmera Primo Calma, tem que botar Primo Equipamento caro Primo Tá caro Com a força Vem, primo Abre Abre Cuidado, vai cair Vai tombar Vai tombar Abre Não tomou Como passar ali? Não tem como Tem Abre tudo Abre a porta Abre a maior Eu não consigo Tem que botar aqui Força Ai, Jesus Ele é guerreiro Vai Isso Vai, guerreiro Vai, guerreiro Forra Forra pra ficar bonito Vai, vai Vai, corre Encaixa 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 Perfeito Ó Pronto Vamos lá começar a tirar as coisas Torresmo Olha, torresmo Que ótimo Farofa Farofa Já abre, já vai abrindo Já vai abrindo Vamos lá Olha, tem laranjinha Arroz Torresmo Que isso Olha o frango Meu Deus Batatinha Olha 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 Feijoada Cara, tem mais coisa Caraca Tem mais aqui Gente, tem mais um pacote Farofete Gente, olha Banquete Isso aqui também é coisa Que isso? Gente, meu Deus Tem um pacote Olha isso Gente, olha isso Tá com uma cara boa Esse frango Tá bonito Aqui, ó O Luiz tá provando Pra ver se tá bom Bebezinho Bomzão A gente faz teste Coridade, né O que é? Laranjinha Gente, meu Deus Torresmo Vou testar mais um Calma Vou ver se esse aqui Desse tá Calma Que isso Tá bom? Muito gostoso Camar Meu Deus Meu Deus Gente, gente O que que tá acontecendo? Torresmo O patrão ficou maluco Venham todos Venham todos Antes que esfrie Venham todos Arroz, arroz Atenção, atenção Tem que pegar a colher grande Para se juntar, né Não tem mais coisa ainda Esse arroz não dá pra casa Bota aqui, bota aqui Aquele salado Olha, meu Deus É mais feijão Cadê? Cadê? Abre aí Eu quero correr Calma, calma Bota aqui Bota aqui, ó Todo cuidado do mundo Esse feijão Esse feijão tá especialíssimo Venham todos Ninguém vem, gente Calma, calma Eles não tão acreditando Eu vou testar o torre de maquiagem Tá testando? Tá testando? Tá bom? Vamos pra caraca Olha só Hora do almoço Gente, vocês vão almoçar não? Gente Olha, vocês vão almoçar não, hein? Ó, tá chamando Tá pronto aqui, ó Olha só Vamos lá Vamos fazer a apresentação aqui, Matheus? A apresentação, claro A apresentação, todos Estão prestando atenção Pela internacional ou nacional? Internacional, primeiro Bom, vamos lá Nós temos aqui A culinária australiana O famoso mac and cheese Com fatias de cebola E algumas lascas de costelinha suína Aqui nós temos a nossa costela suína ao molho barbecue Batatas rústicas, né? Muito bem salgadas Temos aqui nossas... Cadê? Nossas coxinhas Coxinhas de frango, né? Nosso brumete Bem crocante Um pouco picante, né? Pra quem gosta do picante Ele é bem alimentado Uma pretinha pro peijão Isso Caesar salad Tradicional Salada Caesar Com croutons Alface E o molho especial da salada E é isso, né? Agora vamos para a comida brasileira Aqui nós temos o famoso torresmo O famoso torresmo brasileiro A prova? Prova, prova Temos aqui também Farofinha Farofa Colve Colve Com risco de carne Com risco de churrasco, né? Arroz Arroz normal, branco Temos aqui o nosso frangão Com a batata, né? Batata inglesa Bem gostosa Batata inglesa Bem saborosa Pestitosa Feijoada Feijoada brasileira Brasileiríssima Aqui nós temos tilápia com cabarões 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 Falta mais um aveu cuscuz Ah, meu Deus É o cuscuz Droga Né? Manta Coca-Cola Trincamos 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 Então, já podem se servir Vamos lá, vamos todos É, eu vou poupar, gente Ah, eu também tô com arroz Ah, eu tô Coma o arroz, por favor Cadê? Ainda tem gente lá Pra trabalhar Vamos tirar ele lá Com o lado Com Tinha que tirar isso do trabalho, é Eles estão focados ali, ó Estão colocando lá o piso Oba E eles não querem parar Pra almoçar Mas agora tá na hora do almoço, né? Na hora do almoço Isso aí é um erro grave Nunca mais sai Nunca mais sai Isso aí só sai agora pra papar Eles estão colocando ali, ó O divisor Hum, divisor de piso Vamos ver que eles foram aqui, ó Eles deram pra nacional Culinária nacional O jeito é brasileiro, né? É isso, né? Brasileiro E o brasileiro tem que ter, ó Feijoadazinha É isso Arrozinho Farofinha? Tá aqui, ó Farofa Farofa é melhor ainda Agora o russo tá vindo, ó Olha lá, o russo chegou Chegou também Vou atacar, vou atacar Tem culinária australiana, né, Rafa? Sim Da rússia Não, da rússia não Da austrália Da austrália E brasileira, o tom também ali, ó E aí? Vocês ouviram, gente? Vocês ouviram, né? Vocês estão acostumando e funcionaram muito mal Eles que falaram Estão acostumando muito mal Café aqui da manhã Não, mocinho É, luxo puro, né? É, gente Agora eu não vou faltar o trabalho nessa obra Nessa moção aqui, não, hein Agora você trabalha mais É um banquete Já trabalhei em moções Mas igual a essa Essa é a primeira Pô, essa aí tá legal, né? Tá maneiro Não, eu já fiz trabalhos anteriormente aqui dentro Mas a recepção igual a essa Eu nunca tive Aí, ó É isso que importa É isso, Rafa Estou trabalhando pros melhores Tá vendo, né? Tá bonito, hein? O camarão lá, tilápia Tem tanta coisa que o russo nem sabe o que a gente vai pegar Ninguém tá pegando australiana Só tão indo lá pro nacional Vou pegar todos eles É o segundo tempo É o segundo tempo Ah, isso aí Vai pegar também, Ana? Vai comer o quê, Ana? Eu vou comer tilápia com camarão E comida australiana É Com certeza O franguinho aberto pra próxima Tá bom, gente? É importante receber Uma delícia Uma delícia? Fechou Comida australiana não foi tocado É, eu vou se ver A gente vai começar tocando Vou fazer um teste aqui A batata Australiana Essa batata também Eu vou testar a batata australiana Fortaleza e fialça Pô, já tá dando uma fechada Não vai ter fechada Também Também Australiana Australiana Duas australias Uhum Sidney 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 O russo pegou torrismo lá, ó Camarão, feijoada Alimentados, né? Isso que é importante Importante Felizes Felizes Bom, galera Vocês viram que eles estão almoçando E depois do almoço Dessa comida toda, né? Que eles vão comer Eles gostam de descansar E normalmente Eles saem deitando aí Pelo chão e dormindo Vamos encontrar eles ali Aonde? Na área de serviço Ali é um ótimo local Não, mas eles gostam do ventinho Eles gostam, acho que Sério? É Aqui seria É a brisa Aqui é uma boa parte É, não Legal de colocar eles aqui Só que eu acho que vai ficar Sei lá Ó, um bom Acho que vai ficar meio abafado Tá vendo? Ainda mais todo mundo E aqui corta o vento, né? É Não, mas é até janela Tá fechada, né? A gente pode Aqui tem o banheiro, tá? Vocês queiram usar Depois dessa feijoada toda Quem entendeu? Aqui, ó A gente espalha aqui as camas Então vamos pegar as camas Vamos pegar as camas A gente vai pegar as do sótão Ou essas? Acho que pode ser Ah, do sótão Mas só tem três Só três Ah, eles são quatro, né? São quatro A gente pega uma lá De acordo com a minha Mas tem, não sei se Acho que o curso não dorme Ah, é O curso não dorme Então só três Só três Então aqui as três do sótão Tem que pegar coisas Pra forrar as camas Travesseiros E cobertas Boa Já estamos aqui com as sobremesas Eles ainda não acabaram Mas a gente já vai deixar lá É, aqui nós temos um sorvete De chocolate com creme Muito bom, por sinal E é leite trufado Que tá escrito aqui Tá muito lindo esse sorvete Trufado? É E aqui nós temos flãs também E aqui nós temos potinhos Deixe com leite Flã de caramelo Nós trouxemos também A sobremesa, né? Porque não pode faltar Vamos deixar aqui, ó Sorvete Sorvete E também flã Perfeito Perfeito E aí, Rafa? Tá, gente, acho que ele tá limitado Acho que ele já não aguentou nem mais comer Melhor do que ele só se for outra vez Eu já tô repetindo aqui Já tá repetindo? Já foi com o rodo de prato E é, ele já pegou ali agora a tilata Mais feijoada, né? Sim, o prato aqui muito bom Muito gostoso Muito obrigado aí Cachorro de bola esse aqui A missão tá sendo cumprida, né? Tá sendo cumprida Tá sendo cumprida, ó Vamos tirar uma foto? Vamos, vamos Vamos só comer mais um torreio Um torreio não tá bom, né? Muito bom, torreio Perfeito Bom, gente, eles já acabaram ali de comer Vem, amor, já acabaram Eles já acabaram de comer rápido, tá no banheiro E eu vi que um rapaz veio pra cá, ó, o Tom Cadê ele? Tom? Oi Fala aí Já acabou lá? Já E agora, tu vai fazer o que vai descansar? Vou descansar, amor Por favor Vem, vem Ele ia escovar o dente, eu acho, né? Não, não sei Daqui a pouco Vamos Temos um local aqui específico Fica à vontade aqui, ó Temos câmaras especiais preparadas para vocês Que bonita ali Por favor Colchãozinho Deixa pra outra hora, não? É, não quer descansar? Não, mas eu ia descansar lá fora do teu menino lá A gente leva a cama pra lá A gente pode levar pra lá Você prefere? Não, deixa aí mesmo Deixa aí mesmo Vai lá, vai lá, vai lá O Tom, ele tá falando que ia descansar lá fora, amor Aí a gente falou Eu falei que a gente ia levar a cama pra lá Quer levar pra lá? Ele falou que ia descansar lá fora Não, mas eu... Poxa, a gente arrumou tão bem aqui, não é mesmo? Ele vai usar o banheiro, né? Não, isso Ele falou que tá tudo Não Não A gente deixa a pessoa não Não tem isso não, as camas elas são... A gente tá com um pouco de vergonha Ah tá, porque... As camas são... É cama de hotel, né? A gente vai apagar juntos Vamos lá chamar os outros Pra ver se eles já acabaram, né? Sim, vamos lá Eu vi que tinha um que tava comendo mais Ah é? De repente, de repente os outros assim já mais... Desinibidos, né? Tipo assim, já deitando Eles já ficam com menos vergonha Porque é mais à vontade Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Rafa Quer ver? Vamos lá, vem, vem, Rafa Vem, vem, vem Vem, vem Vambora que tá chovendo Vem, vem Mas tá dando certo, galera Apresentar o nosso projeto Vai, aproveita, aproveita Sim, apresentar aí Não tomaram nem a sobremesa Ah, não comaram a sobremesa Ah, então... Ninguém vai comer a sobremesa? Não, você tem o tempo Ele já foi na sobremesa Ah, o Rousseau, o Rousseau foi Ah, o Rousseau foi A sobremesa tá uma delícia Pegou o fulanzinho Depois dessa costela aqui A gente quer só essa daqui É a costela australiana Essa é a australiana mesmo Essas aí é top A gente tem um projeto de descanso Lá nos fundos Que é um local todo preparado Para o descanso de todos Pode ir, vai, Matheus É o nosso projeto, né De hotelaria, cinco estrelas Sim O Tom já tá usando Já tá utilizando lá nos fundos, né Porque hoje vai ser um descanso Um pouco mais confortável, né Sim Temos colchões, cobertas Lençóis, travesseiros Fios egípcios Exato A gente espera todos Sério? A rede também é bom A rede Rede Liga pra alguém Pega uma rede Vai ali o bolso do cabelo Pega uma rede Vamos experimentar do nosso saborosíssimo sorvete Esse daí é italiano Gelato Esse é o variata Leite trufado Exato Leite trufado Deixa eu tirar aqui a embalagem Vidamente lacrado Vidamente Era que é gostoso Espero que sim A cara é ótima Tem cara, tem cara Cara de... Aquela caldinha É... Vai provar, vamos ver Prova, prova, Falcão O sorvete Busca um pouquinho Estão todas aqui Estão todas aqui Gostou? Ah, sim Gostou Está provado Está totalmente Vamos ver o que o Amorim acha Maravilhoso Não vai querer nada O Tom Ele está consertando Ele já voltou pro trabalho Voltou já? Sem descanso? Não esquece de descanso Fazendo aí, né O sucesso O sucesso Depois vai provar também, né Ah, para Claro, a gente já está esperando, né Ele serviria depois de comer Isso E tem o setor de descanso lá atrás O Russo já está aqui Eu acho que o Russo tem pra lá Vamos levar o Russo pro setor de descanso Fazer uma apresentação Do nosso setor de descanso Um setor, assim Novo na nossa casa Mas que eu acho que vai ser muito bom Pra produtividade também E pra felicidade de todos Concordo Né? O setor que eles mesmo Construíram também Eles construíram esse setor E agora vão poder usar Nós temos aqui o setor do descanso Vamos Olha o setor do descanso E aqui nós vamos apagar as luzes Olha Pra poder ficar um clima de descanso Cancá minha luz, né Posso até deitar, dormir Sim, fica à vontade Escançar Hora de almoço Vamos lá Olha só Que maravilhoso O setor do descanso A gente vai deixar ali à vontade aí Pra tirar a sua soneca É, pra tirar a sua soneca dele, né E vamos chamar outras pessoas Para o setor do descanso Vamos ver quem vem mais Vamos ver Vamos lá A gente conseguiu uma pessoa Para o setor de descanso Olha, ela está lá descantando o celular Como se fosse um quarto de hotel Você tem alegria no olhar Ele deu tchauzinho Muito lindo Vamos ver se alguém mais se anima Para ir para o setor do descanso Vamos lá para o setor do descanso O diretor de filmagem Setor de descanso Setor de descanso Vamos agora ao setor de descanso Tirar aquela cestazinha maravilhosa Olá Vamos lá para o setor do descanso Já temos um integrão Um integrão já está Descansar um pouquinho Depois do almoço Para poder voltar o segundo tempo No trabalho É isso aí Pegar com mais firmeza Mais disposição Tem que ter o descanso Um pouquinho de descanso O setor de descanso O setor já está lá O setor já está lá Aproveitando o setor de descanso Isso, agora ele deita um pouquinho Cadê o outro rapaz? O falcão O falcão não veio? Ficou para trás Está vindo, ele está vindo Falou que está vindo O setor de descanso Olha só Um pouquinho, bem pouquinho Só mesmo para ajudar na digestão Chegou mais um Setor de descanso Esse é o descanso aí? Esse é o descanso Descanso Fica à vontade Fica à vontade As mãos já foram apagadas O ar já está ligado ou não? O ar natural O ar natural também, né? A gente pode trazer um ventilador O ar natural O clima menos, né? Isso, o clima hoje está bem, né? Bem refrescante Refrescante Até hoje estão lá É isso, então vamos deixar a gente descansando aí Isso Né? E aí a gente vai começar a pensar Daqui a pouco no café da tarde No café da tarde, né? E a gente tem que ir lá também Para comprar os prêmios, né? Isso, vamos Os prêmios Temos que sair para comprar os prêmios Então vamos lá fazer isso Enquanto eles descansam Enquanto eles descansam A gente vai comprar os prêmios Bora Bom, o primeiro presente nós já compramos Que foi a blusa Já está aqui, ó Bem bonita, né amor? Aí a gente tem que pegar o dinheiro E também agora comprar o presente especial Para quem não sabe o presente especial É simplesmente uma cesta de chocolate Simplesmente não É a cesta A cesta com uma quantia também de dinheiro Opa Então é um prêmio mais especial Além do dinheiro Ainda ganha uma cesta Então bora Olha esse aqui Tá bonito, hein? É Pega um negócio desse Que você tinha falado Ah, esse aqui é a molifácea dourada O bom de mel Tem a benta que é bom Bom Ah, esse é um negócio desse Você adora isso, ó Essa é a bolinha, né? A bolinha, bolinha Dragos Olha esse aqui no azul Você dá um azul, dá um up E tem esse branco também Que eu acho que dá um outro hoje Esse aí, né? Se ele tiver criança vai gostar Acho que agora a gente pega só uns bombons Uns bombons Joga assim, né? Meio que E fica bonito também, né? Dá um chanzinho Dá uma misturada assim Tá bom, né? Acho que tá bom Acho que já tá bom Tá bom, vamos lá levar então pra eles Vamos Bom, galera Chegou a hora do café da tarde Nós preparamos aqui, ó Algumas delícias, né? O cuscuz Só na próxima vez Porque nós não sabemos fazer o cuscuz A gente poderia ter comprado, né? A gente poderia ter comprado Mas não sabemos onde vende também Temos um bolo Gota de chocolate Pão de queijo Pizza E Salgadinhos E bombons Bombons, isso daqui são algumas lembranças Lembranças desse dia especial Sucrilhos Olha Poxa, é uma delícia Quem quiser tomar com leite E antes do café da tarde Vamos dar os prêmios Os prêmios, né? Vamos dar os prêmios O Felipe vai pegar os prêmios Que beleza, hein? Ó, saiu os prêmios agora Maravilha Agora vem os prêmios Olha só Nós temos aqui O torço que ele ganhou a camisa, né? Tem que abrir Tem que abrir? Tem que abrir Eu acho que a gente acertou na marca, né? Na marca? A gente tá um cara, não sei se ele usa, né? Vamos ver, né? Vamos ver Vai, vê Boa Ih, rapaz Azou, hein? Que boa Eu achei legal Achei que faz um look Faz um look, né? Faz um look Bonita, hein? Faz um look, ó O prêmio do Amorim Que beleza Que maravilha Vamos lá Maravilha Ele tirou um surpresa Ele tirou um prêmio surpresa Ele nem sabe o que vai ganhar O Russo foi embora Então perdeu o prêmio dele, né? Perdeu o prêmio dele Poxa Pode dividir o prêmio do Russo? Pô, o prêmio do Russo foi quando eu saber o meu nome é Russo Os câmeras Eita, que grande Eita, o prêmio é grande, hein? Eu acho que ele tem que fechar o olho É, eu acho que ele tem que fechar o olho Ih, já veio, já, já veio Já veio, gigantesco Tem que abrir Tem que abrir tudo que tem dentro Ó, tirou Eita Que isso Tem mais dentro aí, ó Tem mais um ainda? Um envelope Eita Esse é o prêmio surpresa, né? Agora só tem um detalhe que eu acho que vocês não sabem, né? Não sei como é que eu vou levar isso dentro do comboio louco, como diz o nosso amigo Amorim Comboio louco, pra quem não sabe, é o nosso transporte público daqui do Rio de Janeiro Ah, coloca ele na mochila Vamos lá Caraca Vai, rede assim Esse é o primeiro, leva um pro segundo, né? Se é surpresa É Surpresa melhor do que essa, eu acho que só melhor do que essa ainda, né? Só o Cuscuz É Só o Cuscuz aqui pra gente terminar a obra e sai Eita O prêmio surpresa foi bom, né? O prêmio surpresa foi bom, por essa realmente eu não esperava, foi um combo, né? Ele não esperava Da 6 de chocolate com o maior valor da roleta Porque era prêmio surpresa, então, ó Claro, é claro Surpresa melhor do que essa Poxa, surpresa e surpresa boa E agora vamos comer, né? Fique à vontade no café da tarde Fique à vontade no café da tarde Fique à vontade no café da tarde Adoçar pouquinho Pouquinho Porque eu posso consumir somente pouco açúcar Hum, tem tudo aí Tem que estar na bolinha e tal Até pizza tem, né? Até pizza Até pizza Pizza, salgadinha Aí, tua área Ah, é Não sei se dá uma forma sua, né? Já que de salão Ai Eu ia até comentar, mas já que você, já que a Rafa comentou, né? É, então Pode ser que nós esteja, porque a gente comprou no mercado Tá no mesmo padrão, né? Pode ser que nós esteja no mesmo padrão, mas a gente se esforçou É Que vale a intenção Bom, gente, já anoiteceu, né? Agora a gente precisa ir pra casa descansar Porque amanhã tem mais, né? Exatamente Amanhã mais um dia de trabalho aqui Até terminar a obra, que tá ficando muito boa, né? Muito boa Eles estavam falando aqui que o dia hoje foi ótimo Foi um dia especial, não é isso? Sim, hoje O dia hoje foi ótimo tem sido todos eles, né? Hoje foi só apenas diferente, né? Pra não menosprezar os outros dias, né? Mas o dia hoje foi ótimo também Maravilhoso Nós estamos muito agradecidos O dia foi muito bom Correu tudo bem Graças a Deus, correu tudo bem E que todos os dias sejam assim Todos eles É isso E aqui nós temos mais um presente Uma pequena lembrança Uma pequena lembrança também desse dia Não é mesmo? Aqui nós temos Sim Ó, uma barra Ótimo Uma caixa de rodado Muito obrigado Ótimo Mais um brinde Mais um brinde É, que também foi bom Valeu, meu garoto Obrigado Falcão E pra Ana E pra Ana Obrigado Leva pra Maria Leva pra Maria Leva pra Maria também Se não levar pra ela Vai ouvir a Maria Mas ela não tá podendo comer muito doce Não tá podendo comer muito doce Rafa, corta ela Amanhã ela vai fazer a festa aqui Sabe disso? Pois é Tu não tá aí pra ficar de olho nela Pois é Não vai ficar de olho Vai comer Maria, tantas coisas Você não pode comer muito, hein, Maria? Só um pedocinho Mas bom, gente, foi isso Deixa muito like Se vocês querem ver mais vídeos assim Capricha no like Bate a nossa meta de 85 mil likes Se inscreve aqui no canal também Pra não perder os próximos vídeos Um super beijo Tchau Tchau